CPI da Covid aprova relatório que aponta crimes de Bolsonaro durante a pandemia e vamos agora compartilhar detalhes com você, jovem trabalhador, trabalhadora do Brasil. Eu quero começar, como sempre faço, pedindo o teu apoio. Esse teu apoio é importante para esse trabalho do canal, desse canal, TV Resistência Contemporânea, e dos outros canais de esquerda no Brasil. Canais como esse são pequenos instrumentos de luta da classe trabalhadora, do povo e da sociedade brasileira por um país inclusivo, por um país melhor para todos e todas. Então, se inscreva, torne-se membro ou membra se você puder e quiser. Ontem, como vocês acompanharam aqui no canal, nos canais de esquerda, na imprensa ou na mídia, mídia, melhor falando, alternativa, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado terminou os seus trabalhos. Agora, o relatório do senador Renan Calheiros vai ser entregue às autoridades responsáveis por denunciar o Bolsonaro como um criminoso. E o Brasil pode ou não ficar livre desse miliciano que, infelizmente, hoje governa o Brasil. Eu quero começar esse pequeno vídeo com algumas palavras do discurso, da fala do relator ontem em Brasília. No último discurso que realizou na condição de relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, chamou na noite desta terça-feira o Bolsonaro de despreparado, desonesto, caviloso, que significa falso, fingido, arrogante, autoritário, homicida, homicida, entre outras adjetivações. O discurso, a gente vai tentar pegar o discurso, a fala do Renan Calheiros, cortar e vamos tentar colocar ainda hoje aqui no canal para você. Foi uma fala muito dura, mas muito importante que vai ficar para a história desse país. Como a Comissão Parlamentar de Inquérito entrou para a história. Você que acompanha todo o desenrolar da Comissão Parlamentar de Inquérito e, claro, acompanha desde o início da pandemia no mundo e no Brasil, viu aqui no canal e em outros canais, repito, que o Bolsonaro, o Bolsonaro, que é o atual presidente desse país, atrapalhou o combate ao vírus aqui no Brasil. O que Bolsonaro disse e fez ajudou a espalhar evitar o vírus? E o país chegar a ser hoje um dos países que mais matou pessoas durante a pandemia. Então, Bolsonaro cometeu um crime atrás do outro. Se você pegar a fala do Aziz, Omar Aziz, que foi o presidente da CPI, do Randolfo Rodrigues, que foi o vice-presidente da CPI, e do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, você percebe claramente que na fala, numa retrospectiva que eles fizeram, eles mostram de forma muito direta como Bolsonaro ajudou, infelizmente, para o nosso povo, a morte chegar a mais de 606 mil no Brasil. Então, ele é um criminoso e precisa pagar por isso. Agora, esse documento, esse relatório, vai ser entregue às autoridades e uma delas é o Aras. O Aras é o Procurador-Geral da República. É ele que faz a denúncia do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai levar o relatório com data marcada, com horário marcado, chamando a imprensa, e nós vamos tentar acompanhar essa entrega do relatório ao Augusto Aras, repito, o Procurador-Geral da República, que tem a incumbência de fazer a denúncia de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Essa situação que o país chegou, ninguém aguenta mais, como você já deve ter ouvido aqui e em vários outros canais. Não aguenta mais, não é porque a gente não goste do jeitão autoritário desse miliciano que governa o Brasil. Não é só por isso. É por causa das mortes, é por causa do desemprego, é por causa da miséria que tomou de conta das famílias brasileiras. O povo está sofrendo. Sofrendo porque tem na presidência da República um miliciano, um cara autoritário, arrogante, que nunca deveria, como sempre falo aqui, passar nem perto da cadeira de presidente da República. Olha a matéria aqui. CPI da Covid, aprova relatório que aponta crimes de Bolsonaro durante pandemia. Está aí o Randolfo Rodrigues, o Omar Aziz e o Renan Calheiros. Com sete votos a favor e quatro contrários e com um minuto de silêncio, a CPI da Covid foi encerrada nesta terça-feira com a aprovação do seu relatório final, a cargo do senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, que indicia um total de 80 pessoas. O presidente Bolsonaro assume o protagonismo com 10 crimes. Os trabalhos foram abertos ainda pela manhã com senadores da base governista apresentando suas divergências e votos em separado. Na sequência, Renan leu o documento para, em seguida, a mesa abrir para as falas dos inscritos. Entre os crimes de Bolsonaro estão diferentes ataques à medidas sanitárias preventivas. O presidente se negou a utilizar máscaras e chegou a tirar a proteção de uma criança em um evento promovido para sua promoção pessoal. Bolsonaro também consta como autor de crime de epidemia com resultado de morte, já que omitiu-se de enfrentar a pandemia. Além disso, deixou de responder a várias ofertas de vacinas para a população e boicotou medidas de proteção aos brasileiros e brasileiras como isolamento social. Bolsonaro também é acusado, no relatório da CPI da Covid, de charlatanismo por propagandear, inclusive em pronunciamento em rede nacional, medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. fármacos como a cloroquina e a ivermectina, inclusive relacionados a casos de intoxicação grave e complicações cardíacas. O presidente também teria incitado ao crime por estimular e promover aglomerações, além de desestimular a vacinação, com a disseminação de mentiras. Entre elas, Bolsonaro chegou a dizer que vacinas transformariam pessoas em jacaré. Mais recentemente, também ligou a imunização a risco de se contrair AIDS. E tem outros vários crimes do atual presidente que precisa ser imediatamente responsabilizado. Então está aí a comissão parlamentar de inquérito, que nosso canal acompanhou, que os canais de esquerda acompanharam, chega ao seu final com um relatório muito bom, muito contundente, muito direto, indiciando 80 pessoas, entre elas o atual presidente. O que você, trabalhador, pode fazer nesse momento? Ir para as redes sociais, dia 20 de novembro, nas ruas, para pressionar as autoridades a denunciar no Supremo Tribunal Federal o atual presidente da República. Precisamos criar um clima nas ruas, nas cidades do país, nas redes sociais, que facilite, que pressione o Augusto Aras, procurador-geral da República, a denunciar esse presidente da República. O Brasil precisa ficar livre desse cara. E quando chegar no Supremo, que a coisa ande rápido, usando todos os trâmites legais. Não somos golpistas, mas o Brasil precisa ficar livre do Bolsonaro. Essa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, fez história, como já falamos aqui no canal. E ainda vocês vão ver como isso vai ser replicado pelo mundo inteiro. Esse relatório vai ser lido em tudo quanto é canto. Bolsonaro, como o relator Renan Calheiros falou, está na lista dos grandes criminosos contra a humanidade. Ele está nessa lista, nunca mais vai sair. E se todo o cenário for criado, politicamente falando, ele vai cair e vai voltar para o lixo da história, de onde ele nunca deveria ter saído. Se inscreva no canal, escreva o teu comentário, torne-se membro ou membra. Muito obrigado e até o próximo vídeo.